Quando a gente está falando sobre as ODSs 2030, a gente está falando de um tema que ele é importante para todos. A gente está falando de grandes empresas, médias empresas, microempresas e do cidadão no modo geral. Por isso que esse evento ser gratuito é muito importante, para que tenha essa acessibilidade, para que todo mundo consiga escutar de temas pertinentes, como todos os que estão sendo tratados aqui hoje. E o tema que eu vim aqui tratar, e que eu acho muito pertinente também, é a inclusão da mulher no espaço de trabalho. A Dega Brasil não mede esforços para sempre equiparar a quantidade de funcionários, homens e mulheres dentro da empresa, capacitar todos eles, para que todas as mulheres também consigam sempre falar com propriedade sobre vinhos, sobre bebidas alcoólicas. E esse também é um tema que exige muita responsabilidade social. Quando a gente está falando de bebidas alcoólicas, a gente também precisa de um consumo consciente em vários sentidos. Então, esses temas todos estão sendo tratados aqui hoje, o que é muito bacana para nós. Como empresa, esse evento traz essa responsabilidade para o público. Então, a gente está muito feliz de participar. A Dega Brasil 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 A Dega Brasil